Olá, olá! Boa tarde, camaradas! Sejam bem-vindos, bem-vindos e bem-vindes a mais uma live da TV Boitempo, no maior canal de editoras da América Latina, atualmente somando mais de 317 mil inscritos. Não se esqueçam de se inscrever e ativar o sino para receber as nossas novidades. Continuamos hoje a transmissão da nossa programação em homenagem aos 80 anos de Orgio Agamben, composto por duas aulas, com especialistas na obra do autor, um vídeo com a tradutora de algumas de suas obras editadas pela Boitempo e a live de hoje, que será dedicada ao lançamento de O Que É Filosofia. Os encontros têm apresentado o pensamento crítico de Agamben, a partir de temas fundamentais da sua obra. A programação completa está na descrição, assim como os links das nossas redes sociais. Então fica o convite para nos seguirem também no Instagram, Facebook, Twitter, no nosso canal do Telegram, através do link t.me.boitempo e assinarem a nossa newsletter. Aproveitamos o encontro também para convidar vocês a conhecerem e assinarem o Armas da Crítica, Clube do Livro da Boitempo. Todo mês tem um lançamento antecipado, impresso e e-book, mais brinde, marcador, adesivo, guia de leitura, material aqui na TV Boitempo exclusivo e 30% de desconto na nossa loja virtual. Além de descontos no curso do COUP, plataforma que conta com cursos com participações de autores da casa, como Guilherme Boulos, Silvio Meida, Alisson Mascaro, Raquel Ronique e muito mais. A Caixa de Abril conta com o lançamento antecipado do livro O Que É Filosofia? de Agamben. A nova edição da nossa revista semestral A Margem Esquerda, que conta com um dossiê sobre crise política e feminismo, além de um cartaz com ilustração de Marx belíssimo de brinde. Para receber as publicações em primeira mão, inversão e press e e-book, assim como os benefícios do clube, basta assinar até o dia 15 de abril. Também preparamos, em comemoração aniversário de Agamben, descontos especiais para quem quiser fazer uma leitura complementar a esse curso. Até 23h59 de hoje, todos os livros do Giorgio Agamben estão com 30% de desconto em nossa loja virtual. E tem ainda um combo com obras essenciais do autor, que está com 40% de desconto. Todos os links estão aqui embaixo na view, na descrição. O encontro de hoje contará com a participação de Carla Rodrigues, Isabela Pinho e Raio Wantello, com mediação de Juliana Moraes Monteiro. Juliana de Moraes Monteiro é doutora em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Atualmente é bolsista, nota 10, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, por meio da qual realiza a pesquisa de pós-doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. É co-autora de Trauma Arte Contemporânea Brasileira, autora de O que a esfinge ensina é édipo, sobre os limites de interpretação na arte contemporânea, e co-organizadora de Agambiarra, escrito sobre a filosofia de Giorgio Agamben. Passar agora a palavra para Juliana e desejo a todos uma ótima atividade. Obrigada, Lígia. Boa tarde a todos, todas, todos. É um prazer imenso mediar essa mesa de lançamento de O Que é a Filosofia, encerramento do evento organizado pela Boitempo em homenagem aos 80 anos de Giorgio Agamben. Queria agradecer muito o convite, parabenizar a editora pela iniciativa de celebrar o filósofo, que certamente é um dos autores mais indispensáveis de nossa época. Está sendo uma alegria acompanhar a semana ao longo desses últimos dias. Foram duas grandes aulas, então quem perdeu as falas dos professores, Edson Teles, Vinícius Monesco, eu reivindico bastante. Elas são abertas, gratuitas, estão disponíveis para quem quiser assistir. Hoje a nossa mesa se dedica a lançar o livro O Que é a Filosofia, que como já foi anunciado, é o livro do mês do Clube Armas da Crítica. Esse livro foi publicado em 2016 na Itália e chega ao público brasileiro com a tradução de Andréa Santurbano e Patrícia Peter. Então, é interessante notar a retomada dessa questão filosófica fundamental, a pergunta pelo ser de algo, que nomeia o livro, dentro da própria obra do Agamben. Os ensaios que compõem esse livro, eles trazem temas persistentes, trabalhados pelo filósofo, num arco temporal de 50 anos. Agamben lança seu primeiro livro em 1970, e o último texto que ele publica, se eu já não estou desatualizada, foi no dia 14 de março de 2022. Então, no Que é a Filosofia, reaparece o problema e a importância da linguagem, o que significa a linguagem, o que quer dizer eu falo, a busca pelo conceito de voz, que é um conceito caro ao Agamben, a relação entre as palavras, o campo discursivo e as coisas, a ideia de que a filosofia se expõe, de que ela acontece em uma língua e é discernível da sua materialidade significante. Então, para quem acompanha o Agamben, sabe que essas questões são muito caras e ele vai nomear o seu livro muito próximo de autores com quem ele mantém diálogo. Por exemplo, o Heiger, o que é isto, a filosofia, e o Deleuze, o que é a filosofia. Então, o Agamben, embora ele seja um filósofo consagrado por sua filosofia do direito, sua filosofia política, as aulas dessa semana mexeram com essas categorias, o estado de exceção, o almoçar, a ser vida nua, a forma de vida. Há, para quem entra no pensamento do Agamben, uma interseção entre diversos campos, a filosofia da linguagem, a arte, a estética, a teologia, eles se encontram totalmente embaranhados. Então, de certa forma, o livro que a gente está lançando hoje se aproxima um pouco de um jovem Agamben, questões que apareceram ali pela primeira vez no final da década de 70, instâncias, passando por a linguagem à morte, infância e história, as conferências de Apotência do Pensamento, experimento língua, desde a década de 70 para a década de 80 até a década de 90. Então, mas para falar desse livro, a gente tem um time de convidados e é um grande prazer apresentá-los. Então, comigo na mesa estão Isabela Pinho. É um prazer estar aqui com a Isabela. Hoje a gente começou a estudar Agamben na mesma turma, no mesmo ano, no mestrado da UF. Ela é doutora em filosofia pela UFRJ e pela Ludwig Maximilian Universitar. Ela é graduada e mestre em filosofia pela UF. É professora substituta de filosofia da UF, membro da Associação Americana de Literatura, do GT de Constituição Linguais de Autoridade da UF, do Laboratório Filosofias do Tempo do Agora da UFRJ, no qual ela realiza sua pesquisa de pós-doutorado. E ela também oferece cursos de extensão na PUC-Rio, inclusive no que está começando amanhã. Está aqui comigo também a professora Carla Rodrigues. Também é um prazer apresentar a Carla, alguém que eu tenho estado muito próximo nos últimos anos e que eu conheci num evento chamado Acontecimento Agamben, que ela organizou na UFRJ. A Carla é professora do Departamento de Filosofia da UFRJ, pesquisadora do CNPq, jovem cientista da Faperd, coordena o Laboratório Filosofias do Tempo do Agora e autora, entre outros livros, de O Luto entre a Clínica Política, Judith Butler, para além do gênero. Apresento também o professor Raul Antello, certamente uma das mentes mais brilhantes da filosofia brasileira. É um prazer apresentá-lo. Ele é professor titular na Universidade Federal de Santa Catarina, é pesquisador do CNPq, Guggenheim Fellow, professor visitante nas universidades de Yale, Duke, Maryland. Ele presidiu a Associação Brasileira de Literatura Comparada, recebeu doutorado, honoris causa, pela Universidade Nacional de Cuiu, é autor de vários livros, dentre eles, Maria com Marcel, dos Champs nos Trópicos, Arquifilologias Latino-Americanas, Arruinologia, Visão e Potência do Não, entre outros, e está preparando em colaboração Lirismo, Crítica, Arte, Poesia, Um Século de Pauliceia Desfairada, que está no prelo. Então, a gente vai ter cerca de 15 minutos de fala para cada convidado, então a gente vai depois começar um debate, quem quiser escrever perguntas e comentários, elas serão repassadas, e a gente vai ter aqui mais ou menos uma hora e meia de conversa. Então, mais uma vez, depois eu fecho pedindo para os convidados fazerem suas considerações finais. Então, mais uma vez, eu agradeço muito a presença de todo mundo, a presença dos convidados, e agradeço a Boitempo pela excelente iniciativa. Passo a palavra, então, para a Isabela. Olá, boa tarde. Queria iniciar agradecendo o convite da Lígia Colares, da Boitempo, para falar sobre esse livro, que é um livro que dialoga tanto com o meu trabalho, de certo modo, na questão da linguagem, eu me detive na questão da linguagem desde o mestrado, passando por Walter Benjamin, chegando no doutorado, com a Gambem e o Lacan, além do Benjamin. Dizer que é uma satisfação sempre dividir essa mesa com pessoas tão queridas, como a Carla, que é a minha surpresora de pós-doc, que é a minha orientadora de muito doutorado, a Juliana, com quem eu tive o prazer de organizar o livro Agambiarra, escrito sobre a filosofia de Arja Gambem, junto com Caio Pais e Ana Martins, o professor Raul Antelo, um prazer estar aqui com vocês e, enfim, conversar um pouco sobre esse livro, que é a filosofia. Então, como a Juliana disse, o que é a filosofia, de certo modo, é uma pergunta que muitos filósofos ao longo da história da filosofia propuseram, de algum modo, responder. Então, a gente tem definições possíveis de filosofia, desde Platão e Aristóteles, até filósofos contemporâneos, como Deleuze, o Heidegger, que é esta filosofia, o Lyotard, que desloca um pouco a pergunta o que é, esse T-S-T-M, para o porquê filosofar. E a gente pode pensar que, de certo modo, a própria pergunta o que é a filosofia, ela é, em si mesmo, uma pergunta filosófica. O texto do Agamben, que é a filosofia, ele é composto por cinco textos, cinco partes, o início, o primeiro texto, Experimentum Vóteses, dialoga bastante com dois textos, apesar de, curiosamente, ele citar somente um, quais seriam esses dois textos. Experimentum Língue, que é o prefácio de 89, A Infância História, e o Experimentum Língue, em texto homônimo, que é uma conferência, de 1990, que o Agamben profere num evento que se chama Lacan Conchilosos, do qual também participou o DLW. E nesse texto, curiosamente, não citado pelo Agamben, o Experimentum Língue é a Conferência, da DLW de 90, o Agamben procura pensar uma relação entre isso que ele chama de experiência da língua e o que o Lacan chama de La Língua, La Lange. Então, o texto foi traduzido pelo professor Cláudio Oliveira e foi lançado no Brasil em 2018, quando a gente organizou o evento que deu origem ao livro Agambiarra. Então, o primeiro livro do que é a filosofia, o primeiro texto, perdão, do que é a filosofia e o experimento voxes, os demais textos, os quatro textos, o Agamben mesmo diz que foram escritos entre 2014 e 2016, mas a gente pode dizer, concordando com o que a Juliana mesmo havia trazido, que é um texto em que o Agamben desdobra elementos que vão aparecendo em diversos momentos da sua obra, desde A Linguagem à Morte, um seminário sobre o lugar da negatividade, a primeira parte quase toda ali das conferências é a potência do pensamento, a primeira parte é sobre a linguagem, então, se a gente for voltar aí à pergunta que é a filosofia tal como ela é pensada por Platão no TT, Platão vai dizer que a Arqué, Arqué significa tanto a origem, o surgimento da filosofia no Ocidente, quanto aquilo que continua imperando e construindo, vem do verbo grego Arquém, a Arqué da filosofia, o que dá surgimento à filosofia e continua construindo ao longo de toda a sua história, para além das diferenças históricas e das questões históricas que são colocadas a cada filósofo e filósofo, essa Arqué é um afeto e esse afeto é um espanto, o talma, um espanto, o assombro diante do mundo, diante de determinado estado de coisas. E aí, o Aristóteles retoma essa mesma definição na metafísica, o Heide retoma do que é esta filosofia e eu acho que com essa definição eu podia pensar, a gente pode pensar que o que assombra, o afeto que assombra a filosofia do Agamben, que o inquieta, que ele retoma nesse livro, é a questão da linguagem, o fato de que há linguagem. Então, algo que poderia parecer tão simples e tão bobo, há linguagem, é justamente o elemento que é tão inquietante para o filósofo. Então, na página 178, eu vou ler um trechinho só da página 178 do que é filosofia, o livro que a gente está cometendo hoje, o Agamben vai dizer o seguinte, que filosofia não tem a ver com o que pode ser dito por meio da linguagem, mas com o próprio logos como porudar-se da linguagem como tal. Então, nessa citação que já aparece no finalzinho do livro, o que ele está dizendo é que a filosofia não tem a ver com o uso da linguagem como um instrumento, como um meio para um fim, aquilo através de que eu comunico algo, mas que ela mesma é uma experiência de linguagem, um experimento língui. E essa questão, a distinção entre a língua concebida como um instrumento para a troca intersubjetiva e a linguagem como um fato da existência humana, se a gente pensar desde Aristóteles que o ser humano é definido como vivente que possui linguagem, é essa questão que intrigou Agamben durante tanto tempo que ele vai retomar aqui e vai elaborar já desde a linguagem e a morte uma relação intrínseca entre linguagem e negatividade que ele retoma nesse livro, no que é a filosofia. E que relação seria essa entre linguagem e negatividade? O fato de que para o Agamben o que permanece como negatividade na medida em que se faz um uso instrumental da língua é essa experiência da própria existência da linguagem. Então, na medida em que eu uso a língua como um instrumento, como um meio para um fim, o Walter Benjamin no ensaio que se chama Sobre a Linguagem Viral, Sobre a Linguagem Humana, vai chamar de Miter, na medida em que eu uso a língua como um instrumento para a troca intersubjetiva, como um instrumento de comunicação, aquilo de que eu não faço a experiência é do fato de que há linguagem. Essa linguagem está na origem da definição do ser humano enquanto tal que diferencia do animal. Questões que o Agamben vai trabalhar no aberto, o homem e o animal. Então, o Agamben vai construindo logo da obra e retoma no que é a filosofia uma série de opostos ou escutomias, como, por exemplo, essa linguagem abrangente, que a gente pode chamar de comunicabilidade da linguagem, o fato de que há linguagem, e a língua como um meio, um instrumento para a troca intersubjetiva, que o Benjamin seria de Mitter, que ele também faz corresponder à distinção trabalhada desde o livro 1 da política do Aristóteles entre Foné e Logos, então, a voz e o discurso, vai corresponder a essa distinção, a distinção entre indisível e indisível, e ele vai dizer o seguinte, o Agamben, que há uma relação de exclusão inclusiva entre esses pares e opostos. Então, se a gente pensar a relação voz-discurso, eu acho que essa relação de exclusão inclusiva pode ser, talvez, mais pragmaticamente pensada. Então, em que medida a voz é incluída no discurso por meio de uma exclusão? Ou em que medida a comunicabilidade da linguagem é incluída na língua como comunicação por meio de uma exclusão? Se a gente pensar que para que vocês façam experiência do sentido que saem das minhas palavras, da minha boca, é preciso que vocês não façam experiência da minha pura voz. Porque se vocês se atentassem somente para a experiência da minha pura voz, não haveria possibilidade de entender o que está sendo dito por meio do meu discurso. Então, a voz está incluída no discurso como substrato material, a partir do qual suprimindo e tolhendo o discurso tem sentido. E o que o Agamben quer com essa série de apostas que ele vai construindo ao longo da sua obra que passam também pelo Bavanista, um linguista caro, o Agamben, pelo Saussure e tal? O que ele quer com isso? Ele quer primeiro produzir um diagnóstico que é a relação entre linguagem e negatividade. O fato de que se a linguagem desde Aristóteles é sempre legente catatinum, dizer algo sobre algo, aquilo de que ela não pode falar na medida em que comunica é a sua própria dizibilidade. Então, a proposta do Agamben é a partir desse diagnóstico, que é o fato de que o falante no momento da fala mantém a língua, por exemplo, como um sistema de signos em suspensão, se a gente pensa essa distinção a partir da linguística, é tentar desarticular isso que eles chamam de poder pressuponente da linguagem. O fato de que o indizível é aquilo que a linguagem deve pressupor para poder significar. E de que modo ele vai pensar isso? Ele vai recorrer a uma carta que Walter Benjamin, eu concordo com o Vinícius, eu consegui assistir a live dele nessa semana, quando ele diz que até onde ele leu, Walter Benjamin é o único filósofo para o qual não há nenhuma reticência de obra do Agamben, eu concordo, ainda não vi, geralmente o Benjamin aparece nas obras do Agamben para salvar o dia, eu acho que ele realmente gosta do Benjamin. e essa carta que o Benjamin escreve em 1916 ao Martin Buber, nessa carta aparece uma formulação do Benjamin que o Agamben retoma em diversos momentos e retoma mais uma vez também no que é a filosofia, que é o seguinte, o Buber convida o Benjamin para participar de uma revista chamada O Judeu e o Benjamin diz que não vai participar da revista porque ele não concebe a língua como um instrumento, como um meio para um fim, palavra alemã para mítel, mas que ele pretende produzir uma pura e cristalina eliminação do indizível na linguagem. E essa tarefa que não parece nada simples que aparece nessa carta do Benjamin Buber que o Agamben se dedica em alguns textos e retorna a ela aqui em que é a filosofia. E de que modo seria possível eliminar cristalinamente o indizível da linguagem? O Agamben, na leitura que ele faz da história do pensamento ocidental, diz que ele não pretende nem ressaltar o indizível como elemento negativo da comunicação e da língua, da linguagem, nem permanecer numa relação de comunicação que mantém em si como indizibilidade a comunicabilidade da linguagem. Então ele vai tentar desarticular essas duas possibilidades com um exemplo que talvez torne menos obscura essa proposta do Agamben que aparece algumas vezes na obra dele do pensamento da voz só. É um dos exemplos, há muitos. O pensamento da voz só surge na obra de um lógico medieval que é o gaunilo, uma dessas coisas que só o Agamben sabe, enfim, ele trabalha isso na linguagem e morte, mas volta também na potência do pensamento. O pensamento da voz só seria a experiência de uma voz que não é nem um mero som e nem ainda um significado. Então basicamente toda vez que a gente ouve as palavras de uma língua estrangeira que a gente desconhece o sentido daquela palavra, a gente faz uma experiência nas palavras do Agamben do fato de que há linguagem, de que a linguagem tem lugar, de ter lugar da linguagem. Porque não se trata nem de uma experiência de mera voz como no caso dos animais, então Agamben tomando Aristóteles de certo modo vai dizer que a voz animal é índice de prazer e dor, mas jamais do justo, do injusto, do inconveniente, do inconveniente. Então a experiência de ouvir uma língua estrangeira, uma palavra que a gente desconhece numa língua estrangeira indica uma experiência nem de um mero som, porque é uma abertura para significação, mas nem ainda de um significado. Então seria uma experiência da disibilidade da linguagem. Uma outra dessas experiências, o Agamben pensa na experiência da tradução, que de novo ele retorna, remonta ao Benjamin e aí aparece de novo aqui também no que é a filosofia. Então é muito comum no trabalho de tradução, quando o tradutor está fazendo esse trabalho, ele se deparar com o esquecimento da palavra na própria língua materna. E aí o Agamben vai se perguntar o que acontece nesse átimo em que a gente diz que a palavra está na ponta da língua. O Agamben vai dizer isso é a experiência de que há linguagem. E por que o Agamben está fazendo esse diagnóstico e pretendendo com o Benjamin eliminar o indizível da linguagem e dizer a disibilidade da linguagem, ou seja, essas experiências de que há linguagem. Porque há aí um vínculo fundamental na obra do Agamben entre linguagem e política. Então é a partir dessa experiência de que há linguagem que se diga de que o que define o ser humano enquanto tal é o fato de que ele é um ser falante que ele pretende pensar uma noção de comum. E essa noção aparece, por exemplo, na comunidade que vem no livro das décadas de 90 que ele vai tentar pensar, repensar o laço social ou o comum para além das categorias identitárias. Para além não quer dizer sem porque é impossível pensar um puro ser, um ser neutro. Então, para além, mas como as categorias identitárias? É isso que ele chama de ser qualquer. Ele vai dizer que é um ser que se quer enquanto tal. E o que produziria o elemento comum aí seria o fato de que há a linguagem da disibilidade da linguagem. Então ele não pretende nem ressaltar o pressuposto negativo da linguagem como ele considera que o Derrida fez e aí eu vou jogar essa bola para a Carla e o próprio Heidegger também, né? E nem continuar numa comunicação que permanece numa relação com o indizível. O que ele pretende é pensar a disibilidade da linguagem. No meu trabalho, no meu doutorado e tal, eu pensei a glossolalia a partir do Agamben, numa relação com essa noção que surge no ensino do Lacan de La Língua, o momento em que chistes, homofonias, tropeços na linguagem, o momento em que a linguagem atravessa o sujeito e o que se diz é a própria disibilidade da linguagem. Então o lapso pode ser pensado como uma dessas experiências. Quando você disse que você não queria dizer o que está dito é que há linguagem, é a disibilidade da linguagem. Então, o Agamben, nesse texto que ele não citou, aqui na advertência, e que também, de certo modo, está contido no que é a filosofia, que é o Experimentum Língua, a conferência, de 1990, que ele profere lá no Lacan com os filósofos, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer aqui, eu vou citar o Agamben, a filosofia é justamente a tentativa de conduzir os homens a fazer a experiência do fato de que eles falam, do fato de que se diga, a se lembrar disso que eles já sempre esqueceram de que eles falam. pois pode ser que apesar dos 40 milênios do homo sapiens, a humanidade não tenha ainda se arriscado a fazer a experiência de seu ser palante, a assumir verdadeiramente essa condição de outro modo que não sob a forma de um Estado ou de uma nação. Então, o fim da citação. Então, é justamente esse que se diga o fato de que há a linguagem que o Agamben pretende mobilizar para repensar o nosso social para além das identidades nacionais, por exemplo, seis línguas históricas sendo tão fundamentais para a construção de uma identidade nacional, como seria repensar um laço para além dessas identidades a partir do fato de que se diga de que há a linguagem, de que, de certo modo, todos somos falantes, seres falantes. Só para terminar, não acho que seja o Agamben estar num certo espírito do tempo nessa leitura, porque acredito que em outros autores da filosofia contemporânea haja também uma possibilidade de repensar um comum para além das identidades. Então, a Butler vai mobilizar a noção de precariedade e o fato de que, apesar das diferenças históricas, das diferentes distribuições históricas de precariedade sobre os corpos, todos os corpos são precários. Todo bebê humano precisa de uma rede de apoio para que ele se desenvolva. Então, mobilizar a precariedade como esse elemento em comum. O Agamben está mobilizando o fato de que há a linguagem e é isso que reaparece também de novo no que é a filosofia. Então, talvez o que a filosofia possa ensinar essa experiência da língua, para além do seu caráter comunicativo. É isso. Obrigada, gente, para a discussão. Bom, muito obrigada. Eu queria começar agradecendo. Eu adorei escutar a Isa primeiro, antes de mim, porque ela falou várias coisas que eu não vou precisar falar. essa bola que ela passou do Derrida eu vou deixar aqui cá. Então, enfim, queria desejar uma boa tarde a todos, todas e todos que estão aqui hoje com a gente. Queria dizer que é uma alegria enorme estar mais uma vez na Boitempo, nesse encontro de encerramento de uma semana de atividades que a editora promoveu em relação à filosofia de Jorge Agamben. foi também com muita alegria que eu aceitei esse convite, porque, embora eu não seja exatamente uma especialista em Agamben e, portanto, não poderia ser classificada como Agambeniana, eu também me reconheço como Agambeniana num outro sentido desse termo, que é no sentido de alguém que lê, concorda e corrobora muitas das posições e das proposições do Agamben. Também estou muito feliz de encerrar essa semana onde estiveram presentes nas atividades muitos amigos, amigas e ex-alunos e ex-alunas, como a Ana Carolina Martins e o Caio Paz e como o Edson Telles, que é um amigo muito querido. Claro que é também uma alegria estar aqui hoje e ter a oportunidade de compartilhar a mesa com a Isabela, Pinho, que foi orientando de doutorado e está desenvolvendo uma pesquisa de pós-doutorado, com a Juliana, que também é pesquisadora de pós-doutorado com o bolsista da FAPERS e ainda mais com a oportunidade de conhecer, ainda que virtualmente, mas parece que essa é uma nova forma de vida, conhecer as pessoas virtualmente, o professor Raul Antello. É uma honra estar aqui com você. Minha fala em relação ao Agamben vai ser bem breve, até porque estou cercada de pessoas que conhecem a obra dele muito mais do que eu, mas mesmo assim vou tentar abarcar duas dimensões que me interessam e que me interessam aqui hoje e que me interessam na obra do Agamben. A primeira diz respeito especificamente a esse livro e foi muito bom ouvir a Isabela primeiro, porque ela mencionou já várias questões em relação à linguagem, inclusive teve toda a relação do Agamben com a concepção de linguagem do Walter Benjamin, então não vou precisar me meter nessa encrenca de tratar disso, mas vou falar de linguagem porque esse livro, O que é a Filosofia? Eu acho que posso mencionar, não sei se a editora deixa eu mencionar isso, mas enfim, agora, devia ter perguntado antes, mas agora, esse livro teve uma breve participação do professor Cláudio Oliveira que assina a orelha do livro e que também é um grande tradutor de Agamben no Brasil e é um grande amigo com quem eu aprendi de certa forma a estudar Agamben. Na verdade, eu também devo dizer que foram esses alunos e alunas que me levaram que eu me voltasse mais para as leituras de Agamben, mas e são alunos e alunas formadas, muitos deles, pelo professor Cláudio Oliveira na UF. Mas, como a Isabela mencionou, o meu percurso com Agamben começa quando eu estava estudando a filosofia de Derrida no meu doutorado e eu me interessei por uma interlocução que Agamben estabeleceu com Derrida em relação ao problema da lei e do direito. Então, tem aí uma triangulação que é Benjamin Derrida e Agamben e essa discussão da força da lei, da crítica da violência, que foi um tema que eu persegui ali no início das minhas leituras, que começou justamente por o que eu acho que foi o primeiro livro, talvez o segundo livro que a Boitempo editou dele no Brasil, que é O Estado de Exceção, que faz parte dessa grande tetralogia do Homoçáfio, em que está praticamente toda editada no Brasil pela Boitempo. Falta um livrinho sobre a guerra civil que faz parte da tetralogia e está inédito no Brasil. Seria superinteressante que alguém se dispusesse a lançar. Mas, enfim, voltando. O que me fez voltar mais para as leituras de Agamben foram tantos alunos e alunas que estudavam Agamben e que estavam sendo formados na UF pelo Cláudio Oliveira, o que me proporcionou uma interlocução privilegiada com ele e com o seu trabalho dedicado à leitura do Agamben. E eu menciono o Cláudio não apenas pela nossa importância, ou pela nossa amizade e pela importância do seu trabalho na recepção do Agamben no Brasil, mas, principalmente, por isso que a Isabela já trouxe, que é o fato de que o que é a filosofia do Agamben começa com esse texto chamado Experimentum Voces, que dialoga diretamente com esse Experimentum Lingua, que tem dois textos com esse título, o prepasso da edição francesa de Infância História, de 1989, e também essa versão, esse outro livro que a Isabela mencionou, que é uma conferência do Agamben em 1990, no colóquio Lacan com os Filósofos, realizado na França, onde também no Colégio Internacional de Filosofia de Paris, mas, como o Cláudio conta, foi publicado um livro com esse nome, Lacan com os Filósofos, e nesse livro não constava a conferência do Agamben. E o Cláudio foi atrás disso numa pesquisa e conseguiu o original em francês e traduziu para o português nessa edição, que é uma edição numerada, bilíngue, e que remete para mim diretamente, que foi lançada num evento que a gente realizou no IFIX, em 2000, eu acho que foi em 2019, mas, enfim, pode ter sido em 2018, porque a minha memória não é tão assim confiável para datas. mas, de qualquer maneira, foi esse livro que está sendo lançado hoje pela Boitempo, O que é a Filosofia, traz esse texto do Experimentum Vosses, que dialoga diretamente com o Experimentum Língue, e que é interessante que no prefácio as tradutoras mencionam o prefácio da edição francesa de Infância História, e, por isso, estou mencionando essa outra conferência homônima como uma espécie de complemento a toda essa gama de textos que o Agamem dedica à questão da linguagem. E, bom, como também disse a Juliana, na sua abertura, muitos filósofos, em algum momento do seu percurso, se colocam a essa pergunta, o que é a filosofia? E, de uma maneira geral, o filósofo, quando se coloca a essa pergunta, ele se coloca a pergunta sobre o que é a sua própria filosofia. quando ele se pergunta sobre a filosofia, ele também está se perguntando sobre a sua própria filosofia. Então, nesse sentido, acho muito interessante pensar no percurso do livro que a Juliana também mencionou, que esse livro tem esse texto, Experimenta um Voz de Abertura, que é um texto escrito lá nos anos 80, e depois os outros textos vão ser escritos depois, já num percurso, depois de todo o percurso da tetralogia do homo sacer, em que ele vai revisitar questões importantes do seu pensamento. nessa pergunta o que é a filosofia, ela está também a pergunta sobre o que é a sua filosofia, o que é a sua forma de pensar e de fazer filosofia. Então, e é por isso que acho tão relevante destacar que esse livro dialoga tanto com Experimenta um Língue, com os dois homônimos, os dois textos homônimos, em que Agamben explicita a importância da linguagem na filosofia. Essa paixão do Agamben pela linguagem foi o que acabou me fazendo com que eu também me apaixonasse um pouco pela filosofia dele, porque a questão da linguagem sempre foi, para mim, uma questão filosófica, é uma espécie de pano de fundo de tudo que eu faço, seja lá o que eu estiver fazendo. Então, eu posso estar escrevendo sobre Judith Butler, como mencionou a Juliana, eu posso estar escrevendo sobre ética, eu posso, mas a linguagem está, a questão da linguagem está ali presente para mim. Entre os muitos filósofos que pensaram a linguagem, a Isabela já mencionou o Benjamin, Benjamin, mas eu havia pensado, primeiro, eu tinha pensado em mencionar vários filósofos, depois eu resolvi não mencionar nenhum, porque justamente o Benjamin me criava esse problema, porque os filósofos contemporâneos, pós-virada linguística, eles, eu, de alguma forma, me interesso por esse tema a partir da virada linguística, mas aí tinha o Benjamin que ficava meio anacrônico, porque ele é pré-virada linguística, se é que a gente consegue situar exatamente em que momento essa tal virada linguística aconteceu, porque também, por exemplo, eu poderia retomar o Nietzsche com as questões de linguagem que ele levanta ainda no final do século XIX, né? Então, enfim, por isso que eu achei que era melhor não falar no nome de ninguém, porque aqui estamos homenageando a Gambem, então, tudo bem, né? Mas esses filósofos contemporâneos que sempre me interessaram são os que, como a Gambem, pensaram a linguagem e sua relação com um certo modo de fazer filosófico, e como esse modo de fazer filosófico está intrinsecamente ligado a um modo de fazer com a linguagem, essa transformação essa é uma transformação importantíssima, que muitas vezes passa despercebida como se fosse natural que a filosofia sempre tivesse sido assim, mas isso é uma ruptura, isso é uma espécie de acontecimento filosófico no século XX, né? Porque nos faz pensar o que é a filosofia, mas também como é fazer filosofia na linguagem, né? Portanto, há aí uma lida com a palavra, né? Que, como já também disse a Isabela, deixa de ser apenas meio de comunicação de algum conteúdo para ser ela mesma uma questão filosófica, né? E essa lida com a palavra foi o que me engajou numa tarefa de tradutora, por exemplo. Eu me tornei tradutora filosófica por pensar essas questões, né? E é aí também que eu me identifico muito com o trabalho do Cláudio, né? E é como uma filósofa tradutora que eu considero a leitura da filosofia de Agama então interessante, né? Ele é um dos autores que me acalenta, digamos, quando eu estou ali às voltas com a escolha de um significante com uns dez dicionários abertos na minha tela, naquele momento da tradução em que você jura a você mesma que não fará a próxima tradução, né? Naquele momento crítico, assim, que você tem a palavra na ponta da língua, mas que você não sabe exatamente qual a palavra vai ser a melhor palavra, né? me acalma, né? Voltar a esses autores que problematizaram tão bem o uso da palavra e aí, né? Eu queria ler um trecho que a... do ótimo prefácio das tradutoras Andréa Santurbano e Patrícia Peterne, que é de uma pequena... que é de uma entrevista do Agamben, né? Não é um trecho do livro, é um trecho que elas citam de uma entrevista do Agamben e que teve, para mim, esse efeito de me acalmar, né? Eu estava às voltas, eu estou às voltas com uma tradução e nessa lida com as palavras eu li essa passagem no prefácio e fiquei pensando, é, é isso mesmo, né? Então, eu vou citar as tradutoras, a verdade habita na língua, na verdade, vou citar o Agamben trazido pelas suas tradutoras. A verdade habita na língua e um filósofo que não cuidasse dessa morada seria um filósofo ruim. Os filósofos, como os poetas, são, sobretudo, os guardiões da língua e essa é uma tarefa genuinamente política, ainda mais numa época como a nossa, que busca, com todos os meios, confundir e falsificar o significado das palavras. Fim da citação. Teria aqui muita coisa a dizer sobre essa analogia entre os filósofos e os poetas, mas isso é um fio que a gente deixaria talvez para o Alberto Pucheu trabalhar na sua própria leitura do Agamben e na sua própria leitura da relação entre Agamben e poesia. O que talvez me interesse mais seja essa tarefa ético-política de lida com a palavra, que é uma experiência filosófica que eu encontro no Agamben, como eu encontrei em Derrida, que foi o autor ao qual me dediquei no doutorado, e como eu também encontrei em Walter Benjamin, em Nietzsche ou em Judith Butler, para citar alguns. O segundo ponto que eu acho importante mencionar e que eu acho que torna muito fundamental essa publicação desse livro em homenagem ao Agamben é que ele esteve sobre os holofotes da crítica nos últimos dois anos, dois anos e pouquinho, desde que o coronavírus começou a matar as pessoas na Itália, antes mesmo de se espalhar pelo resto do mundo, e desde que a pandemia começou a mudar talvez definitivamente a nossa forma de vida. E aqui eu estou me referindo ao conceito de Agamben, forma de vida. A Boitempo editou logo no começo de 2020, com tradução da Isabela Marcatti e um prefácio meu, uma breve coletânea desses primeiros textos do Agamben sobre a pandemia é um e-book que vocês podem achar no site da Boitempo. E no ano passado, com a tradução do Cláudio Oliveira, a N-1 publicou a edição de todos os textos que o próprio Agamben também editou na Itália. No grande tribunal das redes sociais, Agamben foi julgado e condenado como culpado pelo crime máximo de crítica às políticas de vigilância que muitos de nós no Brasil precisamos defender em função do desgoverno que nos invadiu. Mas talvez seja preciso um filósofo octogenário, agora octogenário e na época quase octogenário, para perceber tão cedo e tão agudamente como o coronavírus significava um fim de uma certa forma de vida. Porque eu não tenho nenhuma ilusão de que as coisas vão voltar a ser como eram antes, e ainda tenho horror à expressão novo normal. Então, eu acho muito importante que a gente retome na leitura de Agamben com essa pergunta canônica que é a filosofia, num livro que ele retoma questões que vinha desenvolvendo justamente antes de começar a escrever o Moçácer. Assim como considero interessante mencionar, citando o texto do Cláudio Oliveira para a orelha do livro, que nenhum dos ensaios do livro tem o título o que é a filosofia. Esse é o título do livro, mas nenhum dos textos do livro tem esse título. Porque é a ideia da filosofia contida nos textos que responde à pergunta que dá título ao livro. Ou seja, a própria pergunta o que é já não será mais respondida como na tradição. Será, de algum modo, objeto de seu pensamento na linguagem. De novo, aqui, performatizando não a linguagem como meio, mas na linguagem como lugar de acontecimento de uma experiência filosófica. Muito obrigada. Era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado, Carla. E obrigado a Boitempo e as colegas que me precederam. Eu gostaria de enfatizar a coerência de Agamben desde seus primeiros textos até os mais recentes. Ele próprio, numa entrevista, diz que, na verdade, ele escreveu um único livro e que esse livro que ele escreve é sempre um prefácio ou uma cera perdida de um livro futuro não escrito. Eu gostaria de ficar com essa ideia do livro funcionar como um prólogo, como um prefácio a uma obra inexistente. Se eu tenho que resumir todo o percurso agambeniano a uma única questão, eu diria que é a questão do sentido ontológico da palavra, o sentido ontológico da estética perseguido através do paradigma da imagem. E eu desdobraria essa questão em três vertentes. Em primeiro lugar, eu diria que a imagem é o desdobramento entre espectadores e artistas. E esse enfrentamento, esse confronto, é o que define a obra como espaço da estética. E nesse ponto, Agamben revela-se uma sorte de suplemento de Maurice Blanchot e nos primeiros textos, sem dúvida, extremamente marcado por Jean Polan. Acima de tudo, As Flores de Tardes, o livro que Polan publica em 1941, subtitulado Ou o Terror na Literatura. Em segundo lugar, eu diria que a interpretação da arte, da arte contemporânea, de Agamben, é debedora em grandíssima medida da reflexão prega de Giovanni Urbani, a quem está dedicado o seu primeiro livro, O Homem Sem Conteúdos, em 70. Vai dizer que o artista sem conteúdo seria aquele que constantemente está lidando com uma imagem invertida e com uma imagem própria da arte. A terceira vertente eu diria que é a de situar a crise da arte num espaço de uma definição, uma redefinição da práxis perante a sua própria imagem do passado. se, no caso da conceituação da arte com os parâmetros de Urbani, Agamben está de algum modo conciliando a questão hegeliana da morte da arte com a questão de Koyev, da pós-história, neste ponto, o da imagem do passado sem sombra de dúvida volta à figura já evocada tanto por Carla quanto por Isabela de Walter Benjamin. Poucos dias depois de Foucault publicar As Palavras e as Coisas, em 1966, isto é, quando Agamben tinha apenas 24 anos, ele publica, poderíamos dizer, abandona, que nunca resgatou, abandona, numa revista efêmera, tempo presente, um ensaio intitulado O Poço de Babel. ali ele retoma o paradigma perseguido por Jean Paulin, contrapondo o terrorista ao retórico. Rambaud, o terrorista Rambaud, seria aquele para quem a linguagem é apenas sentido, porém, não significação, ao passo que o retórico é aquele que dissolve todo o significado na forma. Essa dualidade, essa bipolaridade, determina a obra, mas ao mesmo tempo dissolve a sua integridade. E isso fica claro nesse primeiro ensaio, O Poço de Babel, porque eu diria que de um lado ele retoma um motivo explorado por Foucault em As Palavras e As Coisas, vai dizer a presença vertical da linguagem, retoma a ideia ainda aérea de uma biblioteca infinita, porém, longe de pensá-la verticalmente como Borges, pensa-la horizontalmente, como um pântano, daí o poço. Babel não é uma torre, mas sim um poço. Isto vai desenhando aos poucos um lugar excêntrico para Gambem. Eu diria que ele precede, mas ao mesmo tempo excêntrico, cede, ultrapassa a linguistic term, a virada linguística da French Theory, para dizê-lo com a terminologia do Roberto Espósito, porque a posição do Agamben não se confunde com as filosofias analíticas, hermenêuticas ou desconstrutivas que lhe são contemporâneas. para dizê-lo apenas numa frase. Diríamos que ele transforma a ideia do fora, le langage du dehors do Michel Foucault, do Blanchotiano Michel Foucault, ele transforma o fora em um contra. e analisando justamente a partir de uma alegoria kafkiana a questão da linguagem, Agamben utiliza o termo exigência, vai dizer que a relação do filósofo com a linguagem é uma exigência, conceito que vem de Spinoza que vai reaparecer em 2016 neste livro que se lança hoje e que lhe serve um ano antes para uma pequena intervenção em que ele ilustra a noção de exigência tentando responder a pergunta a quem se dirige a poesia através de um poema do poeta peruano César Vallejo. Vai dizer que estamos aqui diante de um paradoxo que vem nos perseguindo desde Heidegger. A obra surge da atividade do poeta mas o artista decorre a partir da obra. ou seja que a origem da obra de arte é o artista mas a origem do artista é a obra de arte. E é por isto que eu diria que o ato de escrever para Agamben é sempre uma profanação. O conceito de profanação está já nesse ensaio de 1966. já sabemos que ele vai nomear um clássico dele em 2005 e perpassará a sua obra enfatizando justamente esta noção de que a literatura se movimenta no silêncio e se identifica com a morte. as palavras não podem dizer o que lhes falta e assim restaurarem a sua transcendência. Nos movimentamos no plano da absoluta imanência. Muitas vezes Agamben uma das primeiras é um ensaio intitulado A Obra do Homem é um dos ensaios e conferências reunidos em A Potência do Pensamento em 2005 mas muitas outras vezes Agamben enfatiza que o termo energeia que é um termo que deriva de ergon palavra que está na origem de work em inglês Energeia significa ser em ato e foi um conceito usado por Aristóteles para diferenciá-lo de dinamis da força positiva propositiva ou seja que a energeia é uma potencialidade mas é sempre uma potencialidade de dizer não Aniste também uma marca benjaminiana quando Benjamin se pergunta pela tradutibilidade a tradutibilidade benjaminiana não se confunde com a tradução ou seja que é uma potencialidade de não encontrar uma equivalência em outras palavras voltar ao ergontoantropo aristotélico é uma forma de pensar um homem sem obra ou como diriam os acefálicos franceses um homem desouvré inoperante no ensaio mencionado pelas duas colegas que me antecederam o experimento lingue volta esta imagem de que toda obra é um prefácio de uma obra que ainda não existe a obra esquiva e ilusiva e portanto a literatura se torna a busca dessa linguagem da qual não se conhece uma única palavra e em que a transcendência da obra parece estar abolida de antemão em o poço de babel em 66 a gambem faz uma diferenciação entre ergon e parergon conceito que Derrida vai utilizar também em a verdade em pintura e a gambem argumenta então que quando o ergon se separa do parergon se separa do excesso do suplemento quando a obra se separa do seu suplemento quando a obra se separa daquilo que excede que a leva para além se instaura o terror e isso revela que seu conteúdo não era nada além da morte mas por outro lado quando o parergon se separa do ergon estamos na idade da pornografia e da reprodução eterna da eterna repetição se vocês reparam esta segunda vertente é a vertente do homo sacre que ele vai escrever muito tempo depois 95 seja 30 anos depois porque a pornografia é justamente o ato de linguagem que fabrica novos corpos para um espírito que foi abolido vai ser que se sacrifica a um deus defunto através de corpos natimortos portanto pornografia e terror que como disse é uma tensão que vem de Jean Paulin ou seja do cerne blanchoteano da reflexão sobre as relações entre linguagem e filonofia pornografia e terror são as duas perspectivas morais do contemporâneo que tornam possível uma sobrevivência complexa contraditória e nesse constante movimento se define a tragédia da literatura um dos exemplos que poderíamos dar desse movimento basculatório oscilatório entre terror e pornografia é um filme de um amigo de Agamben de Paulo Pasolini Saló A alternativa de uma sociedade como a contemporânea em que a violência sinistra se alastra e se torna sistêmica a alternativa parece ser permanecer fiel ao lado sádico dos justiceiros isso coloca a segunda vertente de que eu falava no início a do homem sem conteúdo diríamos na modernidade a arte já não parece suscitar nenhuma experiência viva ela é apenas a ocasião para questionar para testar o julgamento crítico que diferencia a arte verdadeira da arte falsa ou seja que em última análise a arte se define de forma negativa como um espaço de morte é através daquilo que não é arte que se define o que pode levar o rótulo de arte terceira vertente a imagem do passado o passado se torna imagem a imagem do passado é análoga a imagem da experiência da arte em sua impossibilidade de morrer e portanto todas as figuras todos os valores da cultura se acumulam diante dos nossos olhos numa espécie de imenso depósito cujo valor se torna interessante porém ao mesmo tempo cada vez mais estranho e Agamben torna-se vítima deste processo que ele descreve o ajustiçamento por causa das opiniões dele durante a Covid fazem parte disso que eu acabo de escrever disse no início que Agamben via a obra como uma espécie de prólogo a um livro nunca escrito impossível de se escrever há aí uma definição da filografia que se reencontra justamente em um dos ensaios deste livro o que é a filosofia resgato essa definição para concluir a filosofia é o proêmio não de outro discurso mais filosófico mas por assim dizer da própria linguagem e de sua inadequação mas justamente por isso isto é enquanto ela dispõe de uma consistência linguística própria que é a proemial quer dizer a prefacial a prologal o discurso filosófico não é um discurso místico que contra a linguagem tome partido pelo inetável a filosofia é aquele discurso que se limita a ser proêmio do discurso não filosófico mostrando sua insuficiência obrigada 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 a todas as falas eu eu estou muito feliz de estar nessa mesa porque bom eu não sei se a Boitempo sabia disso quando formou a a configuração desse desse debate mas eu também me interesso pelo tema da linguagem no Agamben então é nesse tema que o meu trabalho também assim como o da Isabela e na verdade como a fala do professor Raul a questão da arte eu tento pensar pensar a teoria do Agamben na verdade para para fazer um certo diagnóstico da estética contemporânea então aqui eu estou muito contemplada assim pela pelas falas de vocês então assim para começar o debate eu vou aproveitar eu vou fazer uma uma pergunta né para e depois eu eu vou seguindo aqui com os comentários com as perguntas e comentários que chegaram no chat então são duas duas questões né para Isabela você falou da questão da da exclusão inclusiva né que é o modo como Agamben vai descrever né essa relação então entre a voz e o discurso e eu acho interessante como quando a gente quando a gente entra dentro da obra do Agamben e vai passeando né ao longo dos anos pelo seu pensamento é interessante notar como ele usa ele faz uso das mesmas expressões né para pensar problemas radicalmente distintos né então a mesma ideia de exclusão inclusiva que ele está tentando pensar como um certo nexo né da voz e da linguagem é o modo como ele vai pensar também a questão da relação de exceção ali no homo sácea então o que é um pensador muito curioso porque algumas passagens né elas se repetem né para lidar com problemas completamente distintos e o que nos leva o que leva por exemplo uma pessoa que se interessa por questões da estética né como é o meu caso a ler livros sobre a vida do São Francisco na altíssima pobreza ou a questão do Opus Dei porque sempre tem alguma coisa ali que você vai ver que o pensamento ele está se debatendo né com os mesmos problemas e que ele está embora em campos em áreas distintas né então eu queria Isabela que você retomasse um pouco essa questão do nexo da exclusão inclusiva né da voz do discurso para fazer uma certa paralelismo com o problema político da relação de exceção que eu sei que é um tema que você também domina bastante e na fala do professor Raul voltou a relação entre os retóricos e os terroristas que é uma coisa que eu me interessei muito no doutorado aliás desde o mestrado né no Homem Sem Conteúdo quando ele trabalha esse problema ele vai falar do Rambô como esse terrorismo como esse poeta terrorista né que abdica da palavra né então isso também me interessou para tentar pensar qual seria então a posição do Agamben se ele estaria numa certa indecidibilidade entre os retóricos e os terroristas ou se ele se alinharia mais a um lado mais ao outro eu não sei eu fico pensando que ele se colocaria num certo linear né entre essas duas posições diante da linguagem mas ao mesmo tempo eu acho que o Agamben também talvez reivindique né ele é um é um filósofo que pleiteia uma certa destruição da estética como um modo de apreensão da arte tal como o Heidegger fez esse esse diagnóstico e eu acho que às vezes ele tenta pensar as questões da arte muito próximas né a um certo a uma certa perspectiva política do terror do terrorismo né como uma certa intervenção direta no real né então eu queria é é lançar esses dois comentários para a gente começar o debate e aí a gente eu leio as perguntas que chegaram até aqui tá obrigada eu começo então pode ser com vontade é exatamente não Agamben os mesmos termos também para pensar a questão da política e isso já aparece na introdução do homossácero poder sobre a vida nua então essa relação entre voz e logos foné e logos voz e discurso é a mesma que ele encontra já na leitura do livro 1 da política do Aristóteles entre zoé mera vida e bios vida politicamente qualificada toda a leitura que ele vai fazer do Aristóteles é de certo modo para questionar um pouco o diagnóstico que o Foucault faz segundo o qual a política moderna se tornou biopolítica porque lendo Aristóteles o Agamben já vai encontrar uma inclusão por meio de uma exclusão da mera vida na polis ainda que todo o trabalho do Aristóteles seja de tentar pensar do ponto de vista teleológico qual é a finalidade o fim último da vida humana é vida social vida politicamente qualificada é vida da polis mas ainda assim há uma inclusão dessa mera vida só é como substrato material do corpo para que uma vida politicamente seja possível é esse problema de que não há uma vida social sem uma mera vida não há vida política sem um corpo que seja substrato material dessa vida então o Agamben vai ler do mesmo modo a inclusão exclusiva da voz no discurso como a inclusão exclusiva da mera vida na vida cristã antimalificada do mero viver no bem viver da casa na polis na política então se dá do mesmo modo um dos motivos pelos quais o diagnóstico do Agamben eu acho muito confundente e também preciso mas radical porque o que ele está dizendo é que na medida em que há ordenamento jurídico normativo direito haverá sempre a possibilidade de captura da vida como matável e aí é toda uma problemática que na introdução do Amo Sácer ele confunde vida nua com zoé ele usa os dois termos zoé é a mera vida como vida nua mas ao longo da obra ele vai fazendo uma distinção dizendo que essa vida nua é uma vida despida na verdade como se ela fosse despida de fato de todas as suas atribuições histórico-políticas ao longo da vida por isso que ele vai pensar a vida no campo de concentração como uma espécie dessa vida a primeira coisa que aconteceu com um judeu quando era metido ao campo era o fato de que ele perdia a nacionalidade eu lembro da Carla falando da Alf Hebel numa das aulas dizendo que uma certidão de nascimento Alf Hebel do Hebel é como se fosse o primeiro momento a primeira marcação de um corpo na história ele tem uma nacionalidade um nome um gênero e aí a primeira coisa que o judeu perdia então como se fosse esse primeiro desvestir dessa introdução jurídico-política é a nacionalidade ele deixa de ser alemão até que vai perdendo tudo e aí ele vai trabalhar a figura do muçulmano que é uma figura de pessoas que sofreram de grave desnutrição a ponto de chegar no limiar ali entre vida social e vida mera vida vida politicamente qualificada e o que a gente chamaria de vida biológica mas com Aristóteles a gente chamaria de vida zoológica seguindo o étnico da palavra então de fato isso eu acho incrível no pensamento da Gama pensar linguagem ontologia é pensar política não quero me alongar muito mas só para terminar o que ele vai ver lá nas categorias do Aristóteles por exemplo quando ele diz que a categoria é uma acusação sobre o ser é o fato de que existe na construção de qualquer categoria uma relação de exceção de exclusão inclusiva porque em uma categoria são incluídas por meio de uma exclusão as particularidades dos seres então sei lá categoria mamífero estão incluídos e excluídos os particulares seres aos quais e o mesmo acontece do ponto de vista da política da construção da identidade nacional quando se cria um território um estado-nação captura-se fora o outro então o brasileiro é necessariamente o não a categoria brasileira digamos se constitui a partir da captura fora do outro do venezuelano do imigrante então de fato isso é incrível na obra da Gambem a relação entre antologia e linguagem e política obrigada pela pergunta valeu Juliana Juliana em relação ao que você me coloca eu diria muito brevemente que a Gambem não é um pensador de essências é um pensador de estratégias então quando ele propõe uma destruição da estética eu acho que ele está querendo perseguindo buscando uma destruição da retórica da retórica como estratégia da abordagem da arte mas ao mesmo tempo eu identificaria o terror o terrorismo com a estratégia das vanguardas e não desdenharia em reconhecer alguns momentos claramente vanguardistas por parte do Agambe a intervenção no episódio da Covid é claramente isto dividir o público onde é um consenso dividir o público Obrigada eu vou então começar com a primeira pergunta quem fez foi o Lucas Soares então as perguntas não estão endereçadas a ninguém especificamente então quem quiser falar fica à vontade então a pergunta é a seguinte como é a apropriação de Deleuze por Agamben neste livro Agamben faz uma leitura bem peculiar de Foucault e Deleuze trazendo as categorias de positividade e negatividade para discuti-los autores que são anti-hegelianos haveria uma dialética Agamben? quem quiser falar acho que eu vou vocês comentam e aí eu faço as outras eu passo a vez tá Juliana eu pulo eu joguei um dado que pula essa pergunta sim na minha leitura Deleuze focou nesse livro que a filosofia não comparecem pode ser que eu tenha perdido mas eu não vi nenhuma referência ao Deleuze Foucault não sei os colegas que eu leram mas eu acho que toda a leitura da ideia platônica como palavra que passa pelo Walter Benjamin pelo prefácio do drama barroco do Benjamin é uma tentativa de desconstrução da dialética de certo modo então nesse texto em especial o que é a filosofia esse livro o Agamem vai pensar o pronome anaforizante da ideia mesma quando Platão define a ideia como catautó em si mesma ele vai dizer que esse próprio então a ideia é o próprio círculo esse próprio é uma referência à própria linguagem e não ao círculo então ele vai fazer toda uma releitura que eu acho genial e acho de novo que é muito herdeiro do Walter Benjamin de fato ele se dedica a desdobrar elementos que aparecem de maneira mais misteriosa às vezes de Benjamin ou mais difícil ele vai dizer que é uma experiência da linguagem enquanto tal ele se coloca um pouco como herdeiro do Platão a diferença do Aristóteles discorda da leitura que Aristóteles vai fazer da dialética do Platão e tal concordo completamente então bom seguindo dando continuidade bom a pergunta da Mara é porque as perguntas chegam para mim e como eu não estou tendo acesso ao YouTube eu não sei em que momento elas se encaixaram mas assim a pergunta é a seguinte mas o que é mesmo a filosofia eu acho que isso já foi falado ao longo do debate se vocês quiserem retomar algum ponto das definições que o Agamem propõe de filosofia eu acho essa pergunta interessante porque justamente é a pergunta irresponsível da filosofia toda metafilosofia que pensa o que é a filosofia não consegue responder a isso se não como disse tão brilhantemente o professor Raul Antel como uma espécie de prefácio de um livro não escrito então é sempre uma resposta precária provisória a uma pergunta impossível então quem pergunta isso com a expectativa de uma resposta definidora já está saindo do âmbito filosófico digamos assim permanecer no âmbito da filosofia é permanecer sem uma resposta suficiente para essa pergunta então isso aparece no Agamben mas aparece em vários outros filósofos justamente essa ideia de que o que é a filosofia é em primeiro lugar o desconforto com a impossibilidade de responder a pergunta o que é então acho muito fiquei muito tocada pelo pelo final da fala do professor Raul Antello justamente em relação a essa ideia de que ali onde o Agamben faz uma intervenção pública em relação à pandemia ele entra para quebrar um consenso essa pode ser uma resposta possível bom o que é a filosofia é aquilo que escapa ao lugar comum aquilo que escapa ao consenso aquilo que escapa às soluções prontas que estão à nossa mão mas que justamente porque estão prontas não podem mais ser ou talvez nunca tenham podido ser consideradas filosóficas então eu acho brilhante e fiquei muito comovida de ouvir essa definição ali tem o Agamben se arrisca justamente a quebrar um consenso isso é filosofia mas isso não responde à pergunta o que é filosofia isso foi um fazer filosófico fundamental mas isso ainda assim não vai ser suficiente para responder essa pergunta genérica e irresponsível o que é filosofia eu relembraria a Mara que formulou a questão que filosofia é o amor ao conhecimento mas que esse amor ao conhecimento não se dá e com isso também respondo a primeira questão não se dá pelo prisma de uma tensão entre o particular e o universal então eu diria se alguma coisa reúne Foucault Deleuze e Agamben é a atenção ao singular aí nesse ponto Raul eu acho que desculpe Juliana só porque a conversa está boa a gente tem que aproveitar a presença do Raul porque aí nesse ponto eu acho que muito interessante da sua fala ter localizado o Agamben numa situação num lugar peculiar em relação à teoria francesa mas há um ponto há um fundo comum que está justamente nisso que você acabou de dizer que é esse lugar singular há um fundo comum apesar de todas as diferenças e esse fundo comum é importante ético e politicamente para os autores eu acho desculpe Juliana devolvendo para você não relembro qual foi o filósofo dos aspectos do Agamben e tentando responder o que era a filosofia italiana descartou Agamben por ser um filósofo italiano no que escreve em francês é interessante essa fala sobre o singular porque uma das figuras da comunidade que vem vai ser justamente a questão que a Isabela falou do qualquer e o Agamben vai dar um novo sentido para essa palavra ou seja o amável mas não aquele ser tal qual se queira ou seja o radical singular então de fato a questão da singularidade é muito fundamental muito cara o Agamben então a gente tem mais uma pergunta que volta a questão da da dialética o Lucas Ávila Adorno pergunta se o livro esse livro que a filosofia passa pela o que ele chama de famigerada dialética nem passa ao largo nem passa por cima e tem mais uma pergunta que é a seguinte dirigida para o Raul Antel gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre a contraposição de Agamben com as escolas que você citou em especial a hermenêutica Agamben é consciente de que a metáfora é uma metáfora que é uma definição que Michel Leiris um antropólogo dá naquele dicionário crítico da revista Docimon vai dizer o grupo dos leitores de Nietzsche na Paris de 1929 e 1930 ou seja a metáfora é uma metáfora quer dizer que não há conceito que não seja feito com linguagem é portanto na dissidência do surrealismo na dissidência dos terroristas surrealistas que Agamben tenta desenhar um lugar para si então nesse sentido diria estar nas antípodas de um Habermas que sonha com um discurso filosófico da modernidade vai dizer que a modernidade para Agamben será sempre uma ausência uma lacuna um silêncio uma inclusão excludente é isto que define a singularidade de uma voz que fundamentalmente é um corpo detentor de voz um corpo que está excluído de uma comunidade ao preço de declamar a sua inclusão e assim por diante é nesse ponto que ele se diferencia se distancia da ilusão hermenêutica de falando a gente se entende podemos chegar a um acordo universal e vamos em frente bom eu acho que a gente está chegando perto do final do debate do lançamento então eu queria pedir se vocês quisessem fazer as considerações finais para a gente encerrar a gente também já acabou com as perguntas fiquem à vontade nós esperamos não ter acabado com os ouvintes agradeço a todos pela pela presença e pela cumplicidade um abraço eu também agradeço demais a Juliana a Boitempo a Isabela e sobretudo ao professor Raul Antello pela oportunidade de conhecê-lo ouvi-lo e aprender era isso era isso muito obrigada acho que falta a Isabela né agradeço também a todos vocês que estão ouvindo que eles estão como brincou o professor Raul Antello a Carla a Juliana ao professor a Lígia a Boitempo muito bom conversar um pouquinho sobre a Gamba e até a próxima gente obrigada a Carla Raul Isabela foi uma mesa maravilhosa foi ótimo passar essa sexta aqui com vocês foi um prazer enorme conhecer o professor Raul ainda que virtualmente queria agradecer muito a Boitempo a Lígia ao Kim e convidar todos a ler o livro da Gamba o que é a filosofia e obrigada boa tarde a todos boa tarde tchau tchau